Naruto hoje é um dos caras mais fortes do mundo. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Ele foi adquirindo poder ao longo do seu caminho. E a cada novo poder que ele ia conseguindo, uma nova forma era adquirida por ele. Então vem comigo ver todos os modos do Naruto. Assim como o Goku de Dragon Ball, Naruto coleciona transformações ao longo da sua jornada. Isso meio que vira um clichê, né? E a primeira transformação de Naruto aconteceu depois dele ter deixado o like. É isso mesmo, galera. Ele já deixou o like. Então só falta você. Mostra aí o seu jeito ninja deixando o like nesse vídeo porque isso me ajuda muito. E é esse like de vocês que me fortalece a trazer cada vez mais conteúdo de Naruto pra você. Valeu? Obrigado mesmo pela força, galera. De coração. Na real, a primeira transformação de Naruto se dá logo no início do anime. Naquela luta que ele faz contra o Haku, ele entra no modo de chakra da Kyuubi. Nesse momento, o Naruto passa por um momento de muita raiva, né? Sashi acabou sendo derrotado ali pelo Haku e aparentemente parecia estar morto. E aquele sentimento de raiva acabou consumindo Naruto de tal jeito que o chakra da Kyuubi começou a vazar pela sua pele. E aquilo ali fez ele ficar com uma velocidade, uma força absurdamente maior. Além disso, sua aparência ficou um pouco mais parecida com a de um animal selvagem. Aquelas listras que ele tem da Kyuubi ficou ainda mais forte. E Naruto, com apenas um soco, foi capaz de zoomir o Haku pra fora do Jutsu dele, quebrar sua máscara e ainda quebrar todos os espelhos que o rodeavam. Ou seja, mesmo sendo ali a primeira transformação do Naruto, já mostrava que ele tinha um grande poder oculto. E essa segunda transformação, galera, é o manto de besta com cauda. Nesse momento, o chakra da Kyuubi se materializa em volta do seu corpo, criando tipo uma barreira de proteção. E ela vai de uma a três caudas nessa transformação. Naruto ainda tem o controle ali parcialmente da sua besta. E não preciso nem dizer, né, que nessa transformação, seu chakra, velocidade e força aumentam no nível colossal no meio ali da batalha. A sua terceira transformação é o manto de bestas com cauda nível 2. Esse modo exige que o Jinchuriki tenha sincronia com a sua biju. Senão o usuário acaba perdendo o controle total de suas ações, que é o que acontecia com o Naruto quando entrava nesse modo. Nessa transformação, ele já atingia a quarta cauda. E poderia ir até a sétima. Ali, ele conseguia ter todos os poderes que a sua biju tinha, mas de uma forma semi-humana, né? Porque ele ainda estava com aquela barreira de proteção do manto da biju. Mas ainda assim, chakra, velocidade e força aumentavam mais ainda do que a sua transformação anterior. Então aquilo deixava o Naruto extremamente mais poderoso e também perigoso. pelo fato de ele não ter mais o controle de suas ações, podendo até ferir mesmo com seus próprios amigos. A quarta transformação é o modo sábio, ou modo serim. Ele conseguiu essa transformação após treinar bastante no monte Miyogoku. Nesse momento, ele consegue ter acesso à energia da natureza, onde ele consegue absorver e manipulá-lo do jeito que ele quiser. Além disso, ele ainda consegue um estilo específico de luta, o que faz ele destacar entre os seus oponentes. E esse modo senin amplifica suas capacidades sensoriais, amplifica a quantidade de chakra, e sua força também cresce de uma maneira exponencial, capaz dele conseguir arremessar objetos gigantescos e muito pesados, sem esforço algum. Sua quinta transformação é o modo Kurama, ou MK1. É uma transformação um pouco mais poderosa do que aquela do manto de bestas com cauda. Porque nesse momento, Naruto consegue usufruir os poderes da sua Bijuu, no entanto, ele tem o controle total de suas ações. Além disso, não é novidade pra ninguém, que sua velocidade e força, além da quantidade de chakra, já ficam num nível imensurável. E ele pode utilizar o chakra da Kyuubi do jeito que ele bem entender. Sua sexta transformação é o modo Kurama nível 2, ou MK2. Enquanto muitos Jinchuriks, quando chegam na forma final de sua transformação, eles de fato se transformam na sua besta, o Kurama é um negócio um pouco diferente. Naruto é capaz de criar o avatar da Kurama, no próprio tamanho e formato da sua besta. E essa transformação é tão poderosa, que é capaz de bater de frente com o Suzano Perfeito. Além disso, qualquer pessoa que esteja dentro desse avatar da Kurama, é curada instantaneamente seus ferimentos, e a sua reserva de chakra é restabelecida, deixando essa pessoa pronta pra batalha novamente. Sua sétima transformação é o modo Senin, mais o modo Kurama. Nesse momento, Naruto amplifica ainda mais as suas habilidades, devido ao abuso da energia natural, ou seja, com Senjutsu. Nesse momento, é fácil entender a característica dessa transformação pelos olhos, porque o corte vertical do Naruto, se dá pela influência da Kurama, enquanto o corte horizontal, se dá pela influência do Senjutsu, ou do modo Saga. Além disso, também tem os pigmentos escuros ao redor dos olhos, que também influenciam o Senjutsu. Nesse momento, Naruto consegue um poder imensurável. Além disso, sua capacidade sensorial e de força aumenta drasticamente. Sua oitava transformação é o modo Saga dos Seis Caminhos. Naruto conseguiu poder diretamente com o Hagoromo Otsutsuki, que é o Saga dos Seis Caminhos, como todo mundo conhece. Além disso, ele conseguiu ainda uma parcela de Chaka de todas as Bijus. Nesse momento, ele conseguiu conhecimento da técnica de criação de todas as coisas, do próprio Hagoromo. E com isso, ele conseguiu criar as Esferas da Busca da Verdade, ou as Buda ou Damas. Além disso, ele também conseguiu restaurar o olho do Kakashi, e evitar que o Gai morresse, após utilizar a técnica dos Oito Portões da Morte. Isso não é tudo, né? Naruto ainda consegue uma capacidade sensorial incrível, conseguindo sentir a presença dos homens de limbo do Madara. Sua nova transformação é o modo Saga dos Seis Caminhos, mais modo Kurama. Nesse momento, Naruto aumenta sua força, sua velocidade, e a sua quantidade de Chakra num ponto tão grande, que ele é capaz de lutar diretamente contra a Kaguya Otsutsuki, que é a progenitora do Chakra no mundo ninja. Além disso, ele ainda ganha também a habilidade da levitação, e consegue voar como se fosse algo normal. Sua décima transformação é o modo Kurama Azura. Nesse ponto, Naruto conseguiu o modo Senjutsu dos Seis Caminhos, e ele fundiu isso com o seu modo Kurama, o seu MK2. Cara, nesse ponto aqui, ele conseguiu fazer um avatar da Kurama, que tinha três cabeças e seis braços, com um poder ali inimaginável, incalculável, sendo capaz de praticamente fazer tudo. E ainda criou uma das técnicas mais poderosas do mundo ninja, o Seis Caminhos, Ultra Grande Bola, Shuriken e Espiral, e foi capaz de bater de frente com a flecha de Indra, lançada pelo Suzano do Sasuke, juntamente com o Chakra das Outras Bijus. Ou seja, cara, não é pouca coisa. E essas são as dez transformações do Naruto. Se existe mais alguma que eu não falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo que isso vai me ajudar muito. Manda aí pros seus amigos pra eles conseguirem ver todas as transformações do Naruto, como o Naruto fica extremamente poderoso. E é isso aí, galera. Sem mais, meu nome é Rafael Peixoto, e esse é o Nerd na Net. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho